Vou dizer pra vocês que eu tô ansioso pra ver isso aqui Estava me remoendo, mas eu não fui um traidor E esperei vocês, vou pôr em 4K Esperei vocês pra ver Provavelmente vocês são os traíras que já viram e vão falar Nossa, eu tô vendo pela primeira vez Mas vocês são mó babaca e já viram, né? Deus tá vendo isso aí, tá? H0 Negócio te mandou 3 reais Eu espero e só eu, né? Carai, que porra é essa? Eita porra Oi Honey, caralho Tomou um 5-7 de sub, mano Que isso? Bom, vamos lá Eu vi no core Não, no core vocês só podem ver Five Nights at Freddy's Hugwug é comigo Está claro? Envolver o Hugwug é comigo Não quero saber de core Que papo é esse? É eu, hein? Traíras Eu acho que meu navegador tá sem som Acabei de parar pra pensar nisso Pera, ativar o mudo? Não, bota o som Como é que bota o som? Tá com som? Alô? Tá surdo? Mudo? Sem som? Aqui é desativar Eu sou fiel Aham, aham Vai, vamos ver Vou pausar várias vezes Igual eu fiz com o trailer do filme do FNAF Porque aí eu adoro ler os comentários dos caras Ai meu Deus Ai meu Deus Pausar muito Ai, ai Vai ver o original, filha de uma puta Tá disponível no YouTube O link fica aqui na descrição Não fode, porra Como é que acabou mesmo? Acabou na crash, não acabou na crash? Acabou na crash, né? Tá Ô mano Que que fizeram com o meu mano Rumbi Wumbis Na moral Ô, falaram que o jogo tá mó dark, né? Mó do mal Poucas coisas que eu ouvi falar sobre Porque eu tentei evitar spoiler Spoiler de trailer Falaram que o jogo tá macambroso Gaster Carioca Brigaram pelo Prime Tamo junto demais Seja bem-vindo Oi, arrastou meu Rumbi Wumbi aqui Arrastou F in the chat F in the chat, please Please F in the chat É isso, né? Eu fico um dia fora Mas eu acho que é um mini Rumbi Wumbi Não é o original O original é gigantesco Esse Rumbi Wumbi É aquele que sai do buraco do amendoim Tá ligado? Eu acho que é o fake Rumbi Wumbi Rumbi 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 O original nunca desideraliza Pode crer E a Wandinha aqui embaixo Tô falando, mano A gente tá assim, ó Isso aqui é comigo, tá? Eu vivo pra servir Ai, caralho Que isso Rumbi Wumbi Nosso anjo da salvação Caralho Vai virar evangelho Mano, já pensou? O plot é que Rumbi Wumbi Pop Playtime É um jogo evangélico? Caralho O Rumbi Wumbi Na verdade era tipo Esmilinguido Ele quer passar A palavra de Jesus Caramba Que pinto enorme Não, obrigado Pelo resumbo de 5 Nossa Acabou com o clima Acabou com o clima Caramba Que pinto enorme Para de elogiar pinto Olha aí Que coisa triste Rony Obrigado Pelo resumbo de 2 Tamo junto Sabe quem matou Rumbi Wumbis, né? Foi a Vandinha Oi, João Zitoi Obrigado, Scott Por me fazer feliz Sempre quando estou triste É nóis Você sempre consegue Tirar um sorriso meu Tamo junto É nóis demais, João Obrigadão, mano Seguidores do Caminho Nós Eu tô mexendo a cabeça Não vai ter menos sombra Se eu vier pra cá Nós O que que tá escrito aqui? É ED o quê? O que que é isso aqui? Não consigo saber O que tá escrito aqui Tá escrito Fuck Ai meu Deus Que isso, Gilgi Nunca esqueça A hora do Jogo Ah, eu nunca esqueço, mano E normalmente eu chego Três minutos depois Começou E aí o Santos Já tá tomando um a zero Aí eu Nem quero ver mais Ultimamente eu tô tentando Esquecer a hora do jogo Ah, nunca esqueço a hora Da diversão Eita É pra ser dois olhos? Vai pular em mim, né? Baforando é o Chiba Eu sabia que o Chiba Ia ser o vilão Pausei no jumpscare ainda Se falar que eu não salvo vocês Puta que pariu Mano A vida retrata A arte Como é que é? A arte imita a vida Eu Rubiubis Travarei a batalha Com o Chiba Baforando Olha que filha da puta Que jumpscare horrível Que bom que eu tinha pausado, né? Nem assusta Só no profundo É, botaram a crash no cu do mundo, né, mano? Não teve nada de crash porra nenhuma Fala, mano Isso não é que fizer um trailer Hugi Hugi morreu Esse é o trailer Aí todo mundo Caralho Caralho Esse pôr playtime aí No inverno Mas é o inverno daqui Ou é o inverno de lá Ou é o mesmo inverno Eu não sei como funciona As estações do ano Só conheço do The Sims Passa tudo em 3 dias Caramba Que pinto enorme Boa noite, Scott Você está bom É a mesma empresa? É... Iron, obrigado pelo recebo de 2 Tô bom demais Se você... Acabou? Não, alguém tem... Vai, fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim O que é essa coisa? Parece o... Mandou 3 reais e um centavo Scott viu a DLC do FNAF É o mascote da Pringles Mascote da Pringles Caralho Não é possível Não é possível Eu sabia que tinha alguma coisa por trás desse filha da puta É só isso? Não tem mais nada? Não tem nenhum segredo? Não tem nenhum easter egg? Não tem nada? Nada? Isso aqui foi cabuloso mesmo, né mano? Isso aqui é pesado Credo, mano Pensa nas crianças que compram Rugi-Rugi no farol, gente Que que é isso? O cara que vende carregador de celular Para... Para sol Para pôr na... Para brisa E Rugi-Rugi, mano Como é que a mãe das crianças vai comprar Rugi-Rugi agora, véi? Que isso, gente? Mal pensado esse trailer Não gostei não, véi Namaste